Sejam bem-vindos, queridos amigos e queridas amigas. Que a presença do Divino permeie este lugar, enquanto nos reunimos em humildade e reverência diante do Sagrado. Se você está buscando por uma fonte de força e renovação para enfrentar os desafios diários, você veio ao lugar certo. Imagine por um momento. Você acorda todas as manhãs sentindo-se verdadeiramente fortalecido, preparado para enfrentar o dia com confiança e determinação. Como seria isso para você? Agora, pare por um instante e reflita sobre isso. Quantas vezes nos encontramos perdidos em meio ao caos da vida, desejando por uma bússola para nos guiar? Hoje, quero convidá-lo para uma jornada de reflexão e renovação. Feche os olhos por um momento e permita-se entrar em um espaço de serenidade e paz. Amados irmãos e irmãs, neste dia que o Senhor nos concedeu, reunamo-nos em oração para refletir sobre a Graça Divina e buscar forças para enfrentar os desafios que surgirão ao lombo deste dia. Aproximemo-nos do trono da Graça com corações abertos e mentes receptivas, pois é na comunhão com o Pai que encontramos força e renovo. Ó Deus misericordioso, em Tuas mãos depositamos nossas preocupações e nossos anseios. Que nesta manhã, ao despertarmos para um novo dia, sintamos Tua presença ao nosso redor, fortalecendo-nos com Tua paz que excede todo entendimento. Que a luz da Tua verdade ilumine nosso caminho, guiando-nos nas decisões que tomaremos e nas palavras que proferiremos. Senhor, Tua palavra nos diz em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que possamos meditar nessas palavras e encontrar inspiração no exemplo da águia, que mesmo diante dos ventos contrários, ergue-se majestosa e não desfalece. Que assim também sejamos nós, confiantes na Tua promessa de renovação e fortalecimento. Que neste momento de oração, possamos refletir sobre o Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir do Teu amor leal pela manhã, pois em Ti Senhor confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a Ti Senhor elevo a minha alma. Senhor, que possamos acordar todas as manhãs, com o coração grato pelo Teu amor leal, que nunca falha. Que em meio às incertezas da vida, possamos encontrar firmeza em Tua orientação, sabendo que em Ti Senhor encontramos o verdadeiro propósito. Pai Celestial, diante das tribulações que enfrentamos, recordamo-nos das palavras de Jesus registradas em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reconheçamos que, por vezes, carregamos fardos pesados demais para suportar sozinhos, mas em Ti Senhor encontramos descanso e alívio. Que possamos entregar a Ti Senhor nossas preocupações e confiar que, em Teus braços amorosos, encontraremos consolo e fortaleza. Assim como o salmista declarou em Salmos 5, versículo 3. De manhã Senhor, ouves a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando, que possamos também elevar nossa voz a Ti Senhor nesta manhã, entregando-Te nossos anseios e aguardando em expectativa pela Tua resposta. Que nossas orações não sejam apenas um ritual, mas sim um encontro íntimo contigo, onde podemos compartilhar nossos pensamentos mais profundos e receber Tua orientação. Senhor, que nesta manhã possamos lembrar das Tuas promessas registradas em Lamentações 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a Tua fidelidade Que ao contemplarmos a grandeza da Tua fidelidade, sejamos revigorados em nossa fé e renovados em nossa esperança. Que possamos enxergar cada novo dia como uma dádiva da Tua graça, repleto de oportunidades para experimentarmos o Teu amor incondicional. Querido Pai, neste momento de comunhão contigo, pedimos que fortaleças nossos corações e nossas mentes, para enfrentarmos os desafios que surgirão ao longo deste dia. Dá-nos discernimento para tomarmos as decisões certas e coragem para perseverarmos diante das adversidades. Capacita-nos, Senhor, a sermos instrumentos do Teu amor e da Tua paz, neste mundo tão necessitado. Que ao nos despedirmos desta comunhão de oração, sintamos Tua presença conosco em cada passo que dermos. Que possamos carregar conosco a certeza de que, em Ti, Senhor, encontramos a força necessária para enfrentarmos qualquer desafio. Em nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém. Agradeço imensamente por sua participação nesta jornada de reflexão e fortalecimento. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo inspirador. Compartilhe também suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários, pois juntos podemos nos apoiar e fortalecer espiritualmente. Não hesite em compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, espalhando assim luz e esperança a quem mais precisa. E lembre-se, os próximos vídeos serão lançados diariamente, às 6 da manhã e às 18 horas, que a luz do divino amor brilhe sobre Ti neste dia, iluminando o Teu caminho e fortalecendo o Teu Espírito. Que as reflexões compartilhadas neste momento sagrado, te inspirem a enfrentar os desafios com coragem e determinação. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha teu coração e te guie em cada passo que deres. Que a força do Altíssimo esteja contigo, sustentando-te em meio às tempestades e elevando-te às alturas como as águias. Que tua jornada seja abençoada com sabedoria, graça e discernimento, e que a presença do Criador te acompanhe em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.